Amores, Gleice tá aqui finalizando. Por quê? Olha pra cá. Porque Gleice é esquecida, Gleice esquece, gente, de mostrar as coisas e quando vai mostrar ela tá terminando. Você vai usar pra ir pra onde? Pra quebra. Ai, que lindo! Uhuuu! Então, amores, acabamos de chegar aqui na igreja e vamos fazer, começar a fazer, né, a nossa decoração de fim de ano aqui da igreja. Porque se nós não começar a fazer agora, fica muito corrido, né, pra deixar pra última hora. E eu vou mostrar aqui pra vocês o tecido, né, que a gente comprou pra fazer a cortina aqui da igreja. Como nós mostramos aí pra vocês em vídeos anteriores, a nossa parede aqui do púlpito da igreja, ela é colada num adesivo, né, tipo modelo plaquinha, bloquinhos. Mas aí agora a gente vai colocar um detalhe aqui pra fazer, né, uma arrumação, uma decoração bem bonita pro final de ano. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora qual tecido que a gente comprou. Aí, gente, o Léo vai usar essas ripas aqui, ó, pra gente fazer lá em cima, né, colocar onde a gente vai pendurar as cortinas. Porque, como aqui é uma parede muito grande, não teria como a gente comprar aqueles rolos, né, e essa é uma cortina que a gente vai fazer só improvisada com tecido somente. Não tem argola, né, não tem nada. Aí nós compramos essa ripa aqui no material de construção. O Léo vai serrar ali o tamanho, ó, que vai precisar ali pra parede. E aí depois a gente vai cobrir ela com o próprio tecido, né, que a gente comprou ali pra fazer a cortina. Então, amores, aconteceu um pequeno imprevisto. Imprevisto não, né? Quando a gente foi colocar o tecido aqui que a gente comprou na parede pra testar, pra ver como ia ficar, nós vimos que o pano era muito transparente, né, e não ia dar um resultado final muito bonito. Ia ficar aquela transparência aparecendo, né, a parte de trás aqui dos bloquinhos. E compramos mais tecido. Vou mostrar aqui pra vocês agora o tecido que a gente vai colocar atrás. Então, agora já é a noite, tá, gente? Aí talvez a imagem fique um pouquinho ruim, mas mesmo assim a gente vai vir colocar, porque é o único horário que agora o Léo tem disponível. Vou mostrar aqui pra vocês qual é o tecido. Então, gente, aí nós compramos esse aqui, é o cetim, é aquele cetim normal, mais baratinho, né? Ele é bem brilhoso, olha. E ele é na mesma tonalidade do tule que a gente comprou, olha. E esses aqui, gente, ó, que nós compramos é pra fazer a nossa mesa da ceia, né? Na virada de ano, nós vamos fazer uma mesa bem bonita e nós compramos esse aqui. Ele é dourado, bem bonito mesmo. E compramos esse amarelinho aqui, ó, pra fazer um fundo. Depois, quando a gente for fazer, né, eu vou mostrar também pra vocês. Vai ficar muito bonito. Amores, olha só que show que ficou. Finalizamos aqui de um lado, tá, gente? E como foi um processo um pouquinho demorado, nós vamos embora. E amanhã a gente vai voltar pra continuar do outro lado ali, ó. Olha só, gente, aqui na câmera, talvez vocês não vão ver, mas pra mim aqui tá lindo. Cheio de brilho, olha. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Olha só como é que ela brilha. O tecido, né? A gente já comprou esse tecido assim. E ficou perfeito, olha só. Lindo, lindo, lindo. Então, amores, por aqui já é outro dia, né? Voltamos aqui na igreja pra terminar a cortina. O Léo acabou de serrar aqui a outra parte ali. Nós vamos, agora, o Léo vai parafusar ela lá em cima. E vamos dar continuidade pra fazer aqui o nosso outro lado da cortina. Ó, agora aqui, gente, tá de dia, ó. Dá pra ver melhor. Combinou também com o nosso madeirado aqui, do púlpito, né? Aí esse lado aqui a gente não vai fazer, tá, gente? O meio vai ser o detalhe que vai ter aqui. As cortinas só vai ser na lateral. As duas laterais. Então, amores, aqui, ó. Nós colocamos a parte de baixo, né? O cetim. Brilhoso. Aí pregamos lá naquela madeira lá em cima. O Léo pregou, né? E agora o outro tecido o Léo tá colocando ali na frente, ó. Como é que é o nome dessa máquina aí, amor? A grampeadora. É, é barco, tá? Oi? Grampiadora profissional. Uma grampeadora profissional. Aí agora ele vai fazer, tá fazendo as pinças. Pra ficar bem franzidinho. Olha! Gente, chegamos da igreja agora. O Léo foi e vai aproveitar pra cortar o cabelo do Arthur, que tá grande, né Arthur? Pra passar o Natal com o cabelo encortado. Deve ser farelo de alguma coisa. Fala pro Heitor, se tá cortando o cabelo. Pergunta aí, então, se ele vai cortar também. Pergunta aí, então, se ele vai cortar, Arthur. Então, se ele vai cortar o cabelo, pergunta a ele. Ele tá cortado já. Mas eu só o peço. É muito legal, meu irmão. Eu nunca vi o meu cérebro, mas eu tenho certeza que eu tenho um. Se você quer saber, eu previ isso há muito tempo. Eu sabia que aquele urso não ia aguentar viver aqui fora. Ele é urso... Traz pra nós ver o shot. Urso... Tem mistura, meu irmão. Quando a gente vê... Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tô focando. Faz pra eu te desgadar. Viu o que eu quero dizer? E, Maria, você tem medo de eu te encontrar. Aí, passa que eu vou empreendedor. Vem cá. Na verdade, o que... Não é agora não, meu irmão. É agora. É sempre de mim, mas é de coração. Viu, meu irmão. É o que você acha? É... Eu acho que é um perfume. Eu também acho que é um perfume de perfume. Estou pensando que eu não me ferro do barco de sulaco. Tem que ser um desodorante. Ah, vai ser um... Ou uma pomada, né? Ah! Quer ver? Hum... Queira, espera. Vamos ver? Que bonita. Olha! Olha que camisa bonita. Gostou? Vai dar em você? Hã? Já dá em mim. Que cor é, Arthur? Que cor é essa camisa? Que cor é? Bebe... É sua. É minha. É que cor é essa? Amarelo. É amarela. Fala. Você gostou? Vamos ver a outra? Ai, que bonito. Olha o chote. É dele, ó. Conjunto. Vamos ver a outra. E essa? Olha o carro. Dois carros. Olha. O carrão. Vamos colocar aqui pra ver se dá? Olha, vai dar certinho, papai. Ó. E esse short é conjunto. Gostou? Gostou do presente? Gostou do presente? Amores, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a felicidade das crianças, né? Esses presentes aqui, as bolinhas, foi o presente que a gente comprou pela internet. Aí chegou e aí é o presentezinho do Arthur. Agora a gente vai dar aqui os outros presentes das crianças, né? Vou mostrar aqui pra vocês o que eles ganharam, o que papai e mamãe deu. E eles ficaram muito felizes, né? Que é um presente pra criança, pra Arthur, né? Tem que ser alguma coisa que eles brinquem. E de Antonella também chegou ontem. Aí ela vai abrir aqui agora pra mostrar pra vocês também. Joga, Arthur! Joga, Arthur! Uhul! Joga, Arthur! Aê! Ê! Que alegria! Agora tá bom, a gente vai abrir os outros presentes. Bora? Sim! Vamos abrir os presentes, Antonella? Senta aí, senta aí no sofá. Senta. Senta aí, quietinho, agora que mamãe vai pegar pra vocês. Então agora o Arthurzinho vai abrir o presente dele. Bora abrir, Arthur? Vamos! Vamos? Vamos! Você quer? Quer! Você acha que é o que o seu presente? Abre. Abre? Ajuda aí, Emanuel, ele abre aí. Ajuda aí, Emanuel. Ajuda. O meu também. Você vai abrir o seu também, mas o seu não é esse não. Esse? É do Arthur? Mãe, dá comida. Vai, abre. Vai, abre. Espera, Antonella, eu vou abrir o seu. Olha! O que que é? O meu. Vai, deixa ele abrir a caixinha. Abre a caixinha. Aqui, ó. Olha! E aí, Arthur, você sabia que esse sapato tem luzinha? Não, não é. Olha, olha aqui, ó. Olha a luzinha. Olha a luzinha. Bate. Tem que bater. Assim, olha. Bate. Arthur, no chão, aqui, ó. Bate no chão. Assim, ó. Ó. Olha! Não! Quer quebrar, já? Ó, o sapato, ele tem luzinha. Olha que bonito, ó. Espera. Olha, assim, ó. Assim, ó. Ih, o Arthur aprendeu. Mas é na hora que você calçar, Arthur. Na hora que você calçar, vai sair as luzinhas. Agora é a vez de Antonella abrir o presente dela. Você acha que é o quê, Antonella? Hein, Antonella? Ó. Ei, ó a cabeça, ó a cabeça. Isso, isso. Olha! O presente é meu. Aqui, olha. Olha, rosa. Rosa, eu vou abrir. Vai abrir? Vira pra cima. Abre. O sapatinho. É. Olha, que bonito. Olha, Antonella, a sandalinha. E o seu também tem luzinha. Olha, ele também pisca. Olha, que legal. Você gostou, Antonella? Gostei. Olha, o luchinho. Gostou muito? Gostinho, outro. Hein? Você vai usar pra ir pra onde? Pra igreja. Ai, que lindo. Vai pra igreja com as luzinhas no pé. Olha, que gracinha, ó. Quando você andar, a luzinha vai acender. Gostou? É meu. É meu? Agora o Heitor vai abrir o presente dele. Gente, tem um presente do Heitor que tá pra chegar. Não deu tempo de chegar antes do Natal. Mas quando chegar, ele vai abrir e vai mostrar pra vocês. Tá bom? Esse aqui é um presente que ele queria muito, né, Heitor? Mãe, cadê o meu? Peraí, depois eu deixo você abrir o seu, Antonella. Deixa o Heitor abrir o dele primeiro. Tem duas camadas de negócio aqui. Vai abrindo. Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Mãe, trouxe... Esse é do... Olha, esse presente é do Heitor, tá bom? Trouxe pra ele. Não pode brigar, porque aquele ali é do Heitor. É. Tá bom? Olha lá, tem que lato. Um sapinho. Um sapinho? Ah, é esse. Não, não. Calma, Antonella. É do Heitor esse. Aqui, ó. O seu é o sapatinho. E aí, Heitor? Gostou? Sim, muito. Você queria, né? Depois a gente vai colocar a pilha. Que ele não vem com pilha, tá? Vamos colocar a pilha pra ele... Pra você usar. Agora o Emanuel vai abrir o presente dele, né, Emanuel? Deixa eu ver. Emanuel ganhou, gente, um presente muito bom, que foi a vovó que trouxe pra ele. Ele ganhou um celular, né, como vocês viram aí. E aqui é o presente da mamãe e do papai. Um presente que ele tava precisando. Para, 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 para. Antonella, brinca uma vez. Deixa eu reviver as coisas. Vai. Antonella, vai colocar a mão. Hã? Antonella, vai colocar a mão. Antonella, vai colocar a mão. Gostou? E esse é o tamanho. Esse aí não vai machucar seu pé. Gostou, Emanuel? Gostei. Tá feliz? Tá feliz, né? Ganhou um celular, né, Emanuel? E daí, agora... Agora a Antonella vai abrir o outro presente, né, Antonella? Vamos. Você acha que é o quê? Um bichão. Você é um bichão? Vai, Emanuel, ajuda ela a abrir. Ajuda ela. Ajuda ela. É, ajuda. Ajuda. Aí esse, esse... Com essa aqui dentro, é um negócio pra você fazer comida. Sabia? É, eu sabia. Sabia? Senta, minha filha. Senta lá pra você ver o presente. Olha. É um negócio pra você fazer comida. 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 É o que é isso? Olha. Olha. Ei, vem cá, senta aí pra você abrir. Tem um monte. Um monte de panela. É um monte. Olha o copinho. Olha. Olha, mais panela. Acabou? Acabou. E é o que é isso, Antonella? Serve pra quê? É tudo pra você? É tudo pra você? Mas você sabe o que é isso? É as panelinhas pra você cozinhar comidinha pro Arthur. É minha mãe. Um pratinho. E aí, gente? Dois pratinhos. Antonella agora vai poder cozinhar pro Arthur, ó. Fazer comidinha. Eles vão beber chazinho, né, Antonella? Tá. Você gostou do seu presente? Gostei. Vai brincar muito? Muito. Ai, que legal. Aí é um joguinho, ó, de pratinho, panelinha. Não, Antonella. Pra ela brincar. E a vovó Ilma vai ganhar presente também, né, vovó? Menina, tá recebendo. Ó, presente da vovó ela vai abrir aqui agora também. Vai, vovó, abre aí. Não sei se a senhora vai gostar, não. Não sabia o que que eu ia dar pra senhora. Rasga o copão. Não, não vai ficar ligado, né, cara? É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. Muito bonito, muito bonito. Deixa eu botar aqui. Tira aí. Aê, gostou? Gostei, viu? Muito. Obrigada. É simples, mas é de coração. Obrigada, mamãe. Nada, mãe. Agora é a vez da mamãe abrir o presente dela. Ó. Ó. Presente da mamãe. Muito bonito. Foi uma sandália, gente. Vocês viram aí que a gente deu presente pras crianças, foi tudo safado, né? É, sandália também. Porque a gente comprou o que eles realmente estavam precisando. E mamãe também tava precisando de uma sandália, olha. Tô feliz. Por quê? Vem cá. Vem na caixa de foguete? Ei. Pede? Ah, é outro presente. Oi, presente. Vem cá. É uma caixa? Ué, vai reclamar que tá ganhando presente? Eu já vi a gente reclamar que não tá ganhando, mas quando ganha... Tá, meu amor. Eu tô ganhando presente. É o presente de Léo. Vai, abre. Eu tô ganhando presente. Que Deus abençoe vocês muito, viu? Amém. Que Deus abençoe. Dá muita prosperidade pra vocês. Amém. Abre aí pra ver se a senhora vai gostar. Vamos ver se a senhora gosta. Pelo tamanho não, essa não, essa não, hein? Não é a sandália? Não é pra não usar não, assim, assim, a... Rapaz, você é na caixa de foguete. Espera, Arthur, espera. Deixa a vovó abrir o presente. Deixa a vovó abrir. Vem cá a tonela. Não tá escondendo, hein? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não balançou. Vem cá. Não quebra fácil. Não, quebra se cai no chão. Não, não. Vai lá ver o presente que gostou, moça. Ei, vai ver o presente da vovó, moça. Não. Deixa eu ver o presente que vai lá. A dor vai te chato. Ah, querida, mamãe. Sabe a minha mão? Deixa eu ver se vai achar. Diga, o que tem peru. É assim, né? Que bota, né? Olha que bonitinha, ó. Muito obrigada. bonito, gostou? atira pra fora pra senhora ver não sobe o que é que é ainda vou dar tempero, muito lindo olha que lindo lindo né muito lindo cadê o potinho, caiu ae, rosê muito bonito a senhora coloca em cima do armário no cantinho do armário muito obrigado o meu também é o seu presente? é presente é manuel, pausa pausa manuel olha calma, calma é tudo lindo é é sim mãe calma, deixa a mamãe abrir minha filha pra ver se tá tudo certo espera Arthur pai, é limpo é, ele limpou o azul que tá pai, é limpo faz um coração Arthur faz um coração Arthur deixa eu ver se você sabe olha agora apaga apaga aqui apagou é meu é meu mãe é meu 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 amores Gleice tá aqui finalizando por quê? olha pra cá porque Gleice é esquecida Gleice esquece gente de mostrar as coisas já quando vai mostrar tá terminando nós estamos aqui finalizando nossa mesa nossa ceia mas agora não vamos mostrar o resultado pronto é o que importa não é? tá certo estamos finalizando aqui colocando os copinhos na bandeja de santa ceia olha que luxo gente que coisa linda que Deus proporcionou né? pra esse culto aí gente nós mostramos pra vocês aquele dia o pano né? que nós tínhamos comprado foi esse aí nós compramos o setinho amarelinho claro pra colocar por baixo e compramos esse de renda é renda não é um tule com com a renda bordado mas ficou muito bonito olha super combinou com a nossa cortina também olha que lindo show de bola agora com a luzinha acesa tá parecendo melhor os glitter ali olha o nosso vaso de trigo ae né? nós compramos também que luxo esse vaso e gente ele parece uma porcelana esse vaso né? mas ele é de plástico né? vai falar uns detalhes? vai pode falar que o pessoal saber que foi baratinho e? ficou lindo e é bom que o pessoal saber né? que as vezes nem sempre o luxo é o mais caro né? olha que lindo aqui ó nós recortamos o 2024 com com esse glitter tá vendo? papel glitter ali a logo da igreja ele tá assim por enquanto pra não acertar aqui as cadeiras aqui ainda falta agilizar essa questão aqui do culto eu escuto aqui eu escuto aqui eu quero te convidar que é de vergonha que é de vergonha que é de vergonha que é de vergonha foi tá